Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Hoje eu acordei de cabeça erguida, só pensando em crescer na vida Pede todo menino, não pode deixar de lado o seu sonho mais forte Quem que não se vê brilhando de nave? Agora eu tô aqui tirando onda de F-Pice Como de costume, as malandras se exaltam Se quer contradição, atura aí Esse meu som A humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem Humildade não te faz melhor do que ninguém Mas te faz diferente de muitos que aí tem Hoje eu acordei de cabeça erguida, só pensando em crescer na vida Pede todo menino, não pode deixar de lado o seu sonho mais forte Quem que não se vê brilhando de sorte? Quem que não se vê brilhando de nave? Agora eu tô aqui tirando onda de F-Pice Se como de costume, as malandras se exaltam Se quer contradição, atura aí Esse meu som A humildade não te faz melhor do que ninguém DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A humildade não te faz melhor do que ninguém A humildade não te faz melhor do que ninguém Obrigado.